Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Hoje é dia 2 de janeiro, a gente voltou ao lado de hogar aqui da casa da mãe do mal ontem e hoje eu já acordei e já comecei a arrumar as coisas aqui pra receber minha amiga. Tô muito feliz que a Camila vai vir pra cá, vai vir em casa. Aliás, ela já tá vindo já e ela vai passar uns dias aqui em casa comigo, então a gente vai aproveitar o máximo possível desses dias. E agora eu já me arrumei e eu tô esperando ela chegar aqui em casa pra gente fazer alguma coisa. e a gente ficou dois dias lá na casa da mãe do mal, né? A gente levou o uísque também, daí a casa tava cheia de gente, né? Tinha os cachorros, tinha a Nina, tinha os cachorros do irmão do mal também lá, daí o uísque ficou todo felizinho, brincando e tal. Daí agora a gente voltou pra casa e olha a situação do cachorro, tadinho. Ó, tá todo jururu, né o uísquinho? Brinca com a bolinha, bebê. Então ele tá com saudade do pessoal. Toda vez que a gente vai pra lá e volta, daí ele fica tristinho assim, sabe? Só quer ficar deitadinho, dormindo. Tadinho. Mas o bom é que como vai chegar a visita em casa hoje, então eu acho que ele vai dar uma animadinha, né? Porque vai ter duas pessoas a mais pra brincar com ele. Então pode ser que ele dê uma animadinha. Mas ele sempre fica assim, jururuzinho, tadinho. Aí ontem, dia 1º, né, sempre tem promoção no shopping aqui no Japão, né? Tem, tipo, muita promoção. Daí a gente aproveitou, foi lá no shopping, lá de Yagaki mesmo. E tinha bastante promoção. Eu acabei comprando umas coisinhas que eu gostei. Ó, daí eu vou mostrar pra vocês. Ah, começando já com esse daqui, ó. Que eu tô usando hoje. Então eu gostei bastante dele, camisetão, sabe? Pra usar com shortinho por baixo. Eu acho que fica legal. E com meia. Daí comprei esse vestido, ó, de inverno. Deixa eu colocar aqui pra filmar pra vocês. Ó, daí eu comprei esse vestido de inverno. Que eu achei bonitinho. Ó, tem os bolsinhos aqui. Ó, ele tava na promoção. Paguei R$2.590. Olhando assim, você não dá nada. Mas ele fica muito lindinho no corpo. E esse aqui, ó. Também um vestidinho de inverno. Ó, também foi R$2.590. Achei super barato. Ó o isquinho cheirando. Os dois tá no mesmo estilo, ó. Tipo, tem os bolsinhos na frente com botãozinho. E eles ficam super bonitinhos no corpo, sabe? Fica bem ajeitadinho. Gostei. Então no inverno eu acho bem legal, né? Usar, tipo, com meia, sabe? Um casacão por cima. Então eu comprei, gostei bastante. Esses dois eu comprei na Zara. E daí a gente tava andando lá no shopping. Tem sempre, tipo, lojas que fazem, tipo, um bingo, né? Que dão umas cartelinhas pra você. Daí eles deixam, tipo, uma tela, assim, na frente da loja. Pra você conferir os números, né? Daí eu mal sempre, quando a gente vê esses binguinhos, a gente sempre participa. A gente sempre ganha, tipo, prêmio de participação, sabe? Normalmente eles dão algum docinho, ou tixo, essas coisas assim. Daí ontem, né, a gente tava, eu mal e o primo dele. Daí tinha esse bingo na loja, na SoftBank, né? Que é tipo uma operadora de celular aqui. E a gente usa a IU, nem é a mesma operadora. E não é que eu ganhei, ó. Tipo, ó, no saco da sorte. Onde eu ganhei? É Fuku Bukuro, gente, o nome. Ó, daí, olha o que que veio dentro. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Ó, daí veio... Tipo, uma bolsinha. Deixa eu abrir, né? Não abri ainda pra ver. Ó, que bonitinha. Ó, uma bolsinha pra, tipo, carregar bento, sabe? Ó, veio essa bolsinha. Daí veio um calendário de 2019. Veio um caderninho. E veio essa caixinha, ó. De começo eu pensei que era uma xícara. Eu já tava toda feliz, mas... Do Pokémon. Só que não é, gente. É tixo, sabe? Então esse daqui é tipo uns lencinhos de papel, sabe? Eu achei bonitinha a caixinha. Olha que bonitinho do Pokémon. Uma graça. E o bebidinho da mamãe? Ó o todinho dele. Ah, gente, eu comprei também... Olha que bonitinho. Essa toalhinha de cozinha, olha. Olha que gracinha. É uma toalhinha, parece um vestidinho, né? E a bonequinha, ó, ela prende na parede, sabe? Eu comprei porque fez me lembrar bastante o Brasil, sabe? Essa estampa, tipo, coloridinha. Eu deixei aqui na cozinha, aqui do lado do armário. Só que eu tô morrendo de dó de usar. Eu acho que eu nem vou usar pra secar a mão, nem louça. Porque louça eu acho meio ruim pra secar por causa dessas rendinhas, né? Então eu acho que vai ficar aqui de enfeite mesmo. Então é isso, gente. Eu já me arrumei, agora eu tô esperando aqui a minha amiga chegar. Ela tá vindo lá de Hamamatsu. Então eu acho que daqui a pouco ela tá por aí. Daí a gente vai fazer alguma coisa. E se a gente for fazer alguma coisa legal, eu filmo pra vocês. Então é isso. Até depois. Chegaram! Falei oi pro meu vlog. Oi! Gente, a Camila chegou. Ainda trouxe o presentinho pra gente. Olha que fofa. Mano, eu vou usar essa xícara do Maurício. Ah, é pra ele. Não. Deixa eu ver. Mano, que linda. Você sabe que eu sou louca das xícaras, né? Sei. Eu sei. Ai, que legal. Olha. Deixa eu ver o meu agora. E aí, gente. E o Maui pegou ontem também. Aê, chegamos. Onde estamos, Maui? Na Banana no Sato. Chegou de Ramamatsu. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Daí a gente veio aqui passear. A gente vai ver a iluminação que a gente não tinha visto ainda. A gente vai não, né? Não. Daí a gente tá aqui na Banana no Sato. Quantas luzes, ó. Aqui, gente, tem um lugarzinho que tem que você molhar o pé, caso você queira. Tá um frio do diacho. Quem que vai querer molhar o pé? Ela é o exato que tá frio. Não, não. Mas e depois disso aí? Tem palinha. Ó, deu pessoal até aqui molhando o pé. Legal. Várias frieiras passando um pro outro. Não, não, não. O que você tá achando do frio? Do frio? Bem frio. Bem frio. Bem do lugar, né? Do frio. Bem frio. Falei pro Maui, não podia ser iluminação de inverno no verão? Ia ser mais legal, né? É, não queria. No calorzinho. Mas tem muito calor, né? Vamos comer costela. Olha que delícia. E aí Amém.